Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. Olá, hora de passar o dia limpo. No começo da madrugada de hoje, logo depois da meia-noite, bombeiros de Mafra foram acionados para atender a um acidente de trânsito na rodovia BR-116 em Mafra. Lúcio Mauro Pinto da Silva, de 50 anos, morreu na hora. Segundo os bombeiros, Silva foi atropelado pelo próprio carro, uma Amarok com placas de Mafra. Silva teria estacionado seu veículo no acostamento da pista, em declive, sem acionar o freio estacionário e o ponto morto. O motorista desembarcou da caminhonete e atravessou a pista a pé, quando foi atingido pelo veículo e prensado contra a defesa metálica, aquela peça conhecida como guardrail. Os bombeiros usaram uma serra para cortar o guardrail e retirar a vítima. O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal até a chegada do Instituto Médico Legal. Foi sepultado hoje o corpo de Daniel Schitz, de 23 anos. Ele morreu em um acidente na noite de ontem, na SC 477, na localidade de Rodeiozinho, em Papanduva. Ele conduzia uma motocicleta Honda Brosk e foi atingida pelo motorista de um Honda Civic, com placas Mercosul. Os bombeiros encontraram um motociclista com traumatismo craniano e fratura na perna esquerda, já morto. Um Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo. O condutor do Civic, de 20 anos, estava consciente e desorientado, com o ferimento frontal na região do crânio e uma fratura no fêmur direito. Ele foi retirado do carro e encaminhado para o Hospital São Sebastião de Papanduva. Seu quadro é estável. Segue internado o rapaz que, por volta das 6h30 da tarde de sábado, sofreu um acidente na estrada geral, próximo à Lagoa do Sul, em Bela Vista do Todo. Segundo o SAMU, ele foi vítima de um capotamento seguido de colisão contra uma árvore. De imediato, foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros de Canoinhas, devido a vítima se encontrar embaixo do veículo, sendo necessária a estabilização do rapaz. A vítima, de 25 anos, encontrava-se consciente e orientado, apresentando corte lacerante na orelha direita, com hemorragia ativa, corte contuso na região occipital, com hemorragia ativa e suspeita de fratura na coluna cervical. Essas foram as principais notícias do dia. Uma excelente noite para você. Até amanhã.